Espero que vocês curtam esse tipo de vídeo aqui, se vocês gostaram vai ser insano, porque eu vou tentar passar a mecânica pra vocês aqui só na teoria. Então vem comigo, sente a visão e tamo junto. Deixa o like se puder e compartilha, beleza? A gente vai falar seis pontos aqui que costuma dar muito problema na bike. Lembrando que na bike existem infinidades de trampos. Quais os problemas que costuma dar no freio hidráulico? Olha, os freios hidráulicos de boa qualidade, de 10, metade de 1 praticamente dá problema. Nos freios paralelos, esses freios normalmente de 10, 4 dá problemas, entendeu? Quais são os tipos de problema? Em vários, mas os mais comuns é o vazamento, pode estar ocorrendo pela manete ou pelo cáliper. Pode ser falta de óleo, pode ser sujeira, falta de manutenção no freio. Cada freio tem um tempo específico pra se dar manutenção. Tem fluidos de freio que você precisa trocar a cada seis meses, pra você ter noção da complexidade da mecânica. Mas vamos lá, freio baixando. Você vai apertar o freio a primeira vez no dia e o freio baixa de tudo. Bom, isso aí é um grande sinal que provavelmente tem ar dentro do sistema, ou falta de óleo, né? É consequência lá que entra o ar no sistema. Pra resolver isso, você precisa fazer uma semisangria ou sangria. Isso aí, como eu falei, se tiver no tempo o seu óleo aí, é só fazer uma semisangria que tá filé. Agora, no meio do pedal, você tá pedalando e o freio baixa, tem dois problemas também. Um, que ele baixa, que ele freia, ele continua freando, mas ele fica borrachudo. Isso aí é por causa do aquecimento do seu freio. Seu freio tá esquentando tanto que ele tá esquentando a borracha, a mangueira, né? E quando você aperta o freio, essa mangueira termina inchando. Então ela termina absorvendo a sua energia e o freio fica ruim. Por isso que quando o freio hidráulico esquenta muito, acontece isso. Eu já mostrei técnicas de como vocês usarem o freio sem deixar ele esquentar muito, hein, galera? Tem esse cuidado aí no freio hidráulico. Esses são os dois mais comuns, galera. Que qualquer acontecimento que der nisso aí, tipo, se você apertou o freio ali do nada, a bike tá fria e o freio baixou. Já leva pro mecânico e já dá uma moral nesse freio, mano. Agora, se você pegou uma decidona e ele baixou no meio da decidona, e foi só naquele momento que você realmente forçou muito ele, então ali foi porque você usou ele demais. Então esses dois problemas aí são os mais comuns. E deixa aqui também quais os problemas que acontecem no seu freio. Marcha pulando, galera. A marcha pulando, existe dois fatores aí que podem influenciar bastante. Um, lógico, né, é o desgaste da relação. Quando a corrente vai gastando, os elos vão se separando um do outro, fazendo com que os dentes da catraca se abram. Agora aí ele vai abrir tanto que ele não consegue segurar mais a corrente. E eu já mostrei aqui no meu canal como recuperar esses cassetes. A corrente não tem como recuperar. A corrente tem que trocar mesmo por questão de segurança, porque senão ela fica fraca e ela estoura. E isso aí é complicado. E o outro problema de marcha pulando é falta de compatibilidade dos componentes. É quando a galera coloca lá aquelas catracas mega range num câmbio comum. O que acontece? Nas minores catracas, às vezes fica pulando e normalmente as marchas ficam muito lerda naquele ponto ali. Pra resolver aquilo ali, tem um ajuste que eu dou aqui no meu canal, mas só funciona pros câmbios modelo SGS, pros modelos Shadow da Shimano. Mas tem os câmbios modelo SGS que costumam funcionar muito bem. Mas ali o que acontece? Você precisa saber se o seu câmbio é específico pra aquele cassete. E se esse problema acontecer, pode ser erro de mecânica aí, tipo a altura do câmbio, alguma coisa assim. O marcha ruim é aquela marcha que você não sabe como troca. Você dá um toque ali, não vai, aí você dá dois toques, vai, aí você dá um toque. Você não consegue identificar qual é o erro da marcha. Porque, tipo, a marcha de gancheira torta, metade funciona ruim e metade funciona boa. Esse é o sintoma da gancheira torta. No caso de relação gasta, gasta não, falta de compatibilidade, que nem eu falei, pode ser até gasta também. As pequenas trabalham lerda e as lendonas trabalham boa, entendeu? Então, metade trabalha ruim e metade trabalha boa. É um pouco diferente do alinhamento da gancheira torta. Porque a gancheira torta metade não funciona e metade funciona. Esse é um dos problemas da marcha, mas também influência aí. Folga do câmbio, compatibilidade dos componentes, desgaste da mola do câmbio, da tensão, cabo de aço, conduite. Você entendeu quanta mecânica tem até chegar ali? Então, se tudo isso aí estiver perfeito e sua marcha estiver ruim, a grande probabilidade pode ser que sua marcha estava boa e depois ficou ruim, pode ser o cabo que está com sujeira dentro, pode ser o cabo que amassou alguma coisa, pode ser o cabo que laciou, entendeu? Então, tem esses problemas aí de marcha ruim, só que tem muito mais coisa, tá? Esses são os mais básicos. Pé de vela fazendo barulho. Galera, esse é um dos lugares onde alguns mecânicos realmente, mano, terminam até tirando uma grana da galera aí, porque às vezes você consegue deschavar esse barulhinho aí praticamente você mesmo, tá? Mas lembrando, galera, qualquer trampo que vocês levar para um mecânico, vocês têm que valorizar o trampo do cara, mano. Porque não é... Ah, é caro. Não é caro, mano. Compra a ferramenta e faz. Olha aqui no YouTube quanta galera faz, tá? Quando a galera mostra. Então, os mecânicos têm suas responsabilidades, velho. É só você acreditar nele e pagar, mano. Não tem essa de... Ah, é caro, é caro. Acho que cada um tem seu preço, não é não? Por que eu tô falando isso? Porque barulho no pé de vela, pra você ver como é complexo. Barulho no pé de vela pode ser a blocagem da roda solta traseira. Oi, Barbie, o que tem a ver, então? A hora que você força, a corrente tá ligada diretamente com o cubo. Entendeu? Então, aquilo ali pode ajudar muito a fazer barulho. E você acha que é no movimento central, só que, na verdade, é na roda traseira. Mas sempre é a hora que você força, entendeu? Então, eu já vi mecânicos revisar a central e revisar o cubo traseiro só era apertar a blocagem, certo? Mas se tá errado ou não, não sei qual é a intenção do cara. Mas, enfim, corre isso também. Por isso que eu falei, tem alguns ajustes que vocês mesmos conseguem fazer. Outro barulho mais comum. Rosca do pé de vela seca. Rosca do pedal no pé de vela seco. Quando você coloca o pedal e não coloca a graxa ali, com o tempo faz muito barulho o pedal. Então, às vezes, o barulho é do pedal, é um barulho de estalo. Fica tec, tec. Normalmente, sempre tem no lugar certo onde faz barulho. E, normalmente, é onde você faz mais força que ele começa a fazer barulho. Chega um ponto que ele começa a fazer barulho de qualquer toquinho que você dá. Esse tipo de barulho, que é meio que uns estalinhos, normalmente, eles não são barulhos de alguma peça quebrando. Eles são só barulhos de peça seca mesmo. Precisa desmontar, limpar, lubrificar e montar de novo. Resolve. Pra tirar esse barulho do pedal, é só tirar o pedal fora, passar uma gachinha na rosca dele e montar ele de novo. Provavelmente, o barulho some na hora. Esse é o básico, tá, galera? Mas daí pode ser, quando o barulho não pedal, pode ser a caixa de direção. Ué, Barbie? Mas lá na frente também, mano. É lá na frente também, mano. Pode dar problema na caixa de direção. Porque a hora que você pedala, você torce o quadro. E o barulho pode ir pra lá e também te confundir, que é no pé de vela. Outro barulho pode ser a coroa no pé de vela. Coroa de encaixe, que é parafusada. Pode ser ela. Pode ser o pé de vela no eixo do central. Outro onde pode fazer barulho. E pode fazer muito barulho, e é o mais comum também, é o central no quadro, ou o central no espaçador. Isso costuma fazer muito barulho. Se tiver mesmo estando fazendo barulho ali, galera, no central, por mais simples que seja, não tem o que fazer. Você tem que desmontar tudo mesmo, entendeu? Então, tipo, se você tirou do pedal e não sumiu o barulho, o que eu indico é revisar o central inteiro de novo. Como já vai desmontar, já revisa ele. Mesmo se já foi revisado, já deixa ele redondinho ali. E o segredo é deixar todos os contatos ali, bem lubrificados. O quinto ponto, galera, é quando trocar a corrente. Galera, para você ter a noção desse tempo, você precisa de uma ferramenta específica, que é o medidor de desgaste de corrente. Eu já mostrei para vocês como fazer esse medidor com torquímetro. Aqui no meu canal, qualquer coisa. Mas o mais legal é você comprar uma ferramenta, vai durar para o resto da sua vida, se você cuidar dela. Você fazendo a troca da corrente no tempo, certo? Você aumenta aí muito a vida útil da transmissão.